Estamos de volta com o nosso quadro Comer Bem, com as nossas receitas saudáveis e como eu já disse, uma farofa saudável. Eu já bati o olho aqui e tem aquele ingrediente que vai a várias receitas que é a aveia. Boa tarde, Ivana. Boa tarde. Seja bem-vinda. Aveia, até farofa agora a gente vai fazer com aveia? Isso, mas normalmente a aveia é pra prato mais doce, né? Então, por isso tem aquele estrelas. Isso. É salgada. É salgada. Isso. E são poucos ingredientes, né? Sim. É cebola. Normalmente uma cebola pequena. Pequena a média, dependendo da quantidade, tá? Tá. Aqui eu peguei tipo uma seleta de legumes. Uma xícara de chá de aveia em flocos. A uva passa uma colher de chá. Mesmo sendo uma farofa salgada, a gente vai misturar e colocar. A uva vai ser uma farofa de final de ano, gente. Olha aí, ó. Exatamente. Mudar a farofa. Sim. Então vamos lá. Aí, ó. Primeiro passo, a cebola, né? Você pode fritá-la com azeite. Tá. Tá. Vamos pôr a cebola aqui. Já tem um fiozinho de azeite aí, né? Isso. Coloca um fiozinho de azeite e vamos fritar. Tem muitas pessoas que gostam de pôr ovo. Tá, na farofa? Pode colocar também. E pode ser duas unidades de ovo. Agora nós vamos pôr a aveia em flocos. Uma farofa tradicional, primeiro faz os ingredientes, depois coloca a farinha, né? Certo. Essa não. Essa você vai pôr junto. Aqui, primeiro a farinha com a cebola. É. Só o cheirinho da cebola com a aveia, no caso, já traz uma lembrança realmente de uma receita de farofa salgada mesmo. Aí tem que abaixar o fogo e tomar cuidado pra não queimar. Pode ser que demore um pouco, porque ela tem que chegar num ponto de crocância, tá? Mais ou menos quantos minutos, porque realmente já tá mudando aqui. Olha a cor... Ela já saiu daquela condição de aveia e tá numa condição de farinha mesmo, né? Sim, a coloração dela muda. Muda a cor dela tudo, né? A gente não... Eu não sei te falar um tempo, certo? Porque vai de fogão, de tudo, né? Mas a coloração dela já muda. É. Ela já tá mudando mais pra dourado, ó. Então aí, nesse momento, você pode deixar no fogo e acrescentar o restante, tá? A seleta. Tá? A seleta. E a uva passa. Quem quiser pode acrescentar um pouquinho de sal? Pode, pode acrescentar. Eu gosto muito de pôr no final, na hora que eu desligo. Ó, após mexer bem, tá? Ela já mudou a coloração. É só desligar. Agora nós vamos pôr um pouquinho de sal. Mas nós vamos porcionar. É... Tem muita gente que gosta de colocar um cheiro verde, pode ficar à vontade, tá? Olha que lindinha a nossa farofa saudável. Aí, ó, isso seria uma porção, tá? Ele rende muito mais. De quatro a cinco porções, tá? A receita que eu passei. Vamos ver agora essa farofa, né? E olha só, eu vou provar até com a colher, que é pra eu pegar bastante, né? Isso. Vamos. Gente, uma delícia. Uma delícia de verdade. Se não fala nada que foi feita com aveia, é uma farofa normal. Normal, normal, normal. Amor, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Se você já teve agora e perdeu, ó, vale a pena essa receita aqui, uma farofa saudável pros finais de semana, agora pro final de ano, e aí você não sai da sua dieta.